Pranavayu geralmente é responsável pela sua atividade respiratória e pelo seu processo de pensamento. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria. Sua atividade respiratória e seu processo de pensamento e seu olfato serão reduzidos. Esses três são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Veja, existem diversos movimentos dentro do corpo. Cada indivíduo tem algum conhecimento disto até certo ponto. Se você for um médico, você pensa em termos de fluxo sanguíneo e outras, sabe, funções glandulares acontecendo que determinam o seu temperamento e suas experiências. Mas há algo mais profundo do que isso, que é... A primeira coisa é... O movimento da energia, o movimento dos diferentes vaios no sistema, não devem existir bloqueios. Então, existem passagens vitais dentro do corpo, particularmente na região da cabeça. Se essas passagens estão bloqueadas, é um grande esforço se manter vibrante de forma exuberante. Então, nesse contexto, nós passaremos as próximas cinco luas cheias olhando para a mecânica daquilo que faz um ser humano alegre e exuberante. Qual é a mecânica? O que se deve fazer? A palavra vaio significa literalmente aquilo que se move, geralmente referindo-se ao ar. Agora mesmo, aqui, você sabe, o ar está se movendo com força, você não pode ignorá-lo. Ele está movendo muitas coisas junto com ele. Portanto, esse aspecto ao qual nós nos referimos como vaio é aquilo que se move, ele também é um elemento dentro do corpo. De uma maneira fundamental, ele se manifesta em cinco vaios básicos. Bem, se você quiser entender isso de uma forma um pouco mais profunda, eles se tornam dez. Se você quiser conhecer isso em toda a sua complexidade, eles se tornam oitenta e quatro. Mas eles são muito sutis que você terá que passar muitas vidas focado nisso para entender essas coisas. Geralmente, se você colocar os cinco vaios no lugar e ir funcionando, as outras coisas irão naturalmente se ativar e funcionar sozinhas. O que esses vaios significam é porque eles movem tudo no sistema. Seu fogo digestivo, se ele tiver que se mover, esses pante-a-vaios são necessários. a circulação deve acontecer, os nutrientes devem se espalhar pelo corpo, os resíduos devem ser removidos a nível celular. Para que tudo isso aconteça, você precisa de movimento. Se você parar o movimento, então, você verá que o corpo não será capaz de sustentar a vida. Portanto, seja o fluxo pleno ou restrito ou constipado, é para esse aspecto que nós estamos olhando. Para respirar da maneira correta, se você observar uma criança, você verá, se uma criança estiver dormindo, verá a criança respirar de tal forma que a respiração estará, em grande parte, entre a cavidade da garganta até o umbigo. Ela não expande a parte inferior da barriga, ela apenas aqui e aqui, não aqui. Alguns adultos podem ter desenvolvido o hábito de respirar pela barriga toda. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Se você produz gases abaixo do umbigo, ou seja, se você come certos tipos de alimentos, bem, nós vimos isso com aqueles que estiveram no engenharia interior, se você comer muitos tubérculos, como batatas e outros tubérculos, você produzirá gases abaixo do umbigo. Uma vez que você produz gás ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria. E a dinâmica, os níveis de dinamismo em seu sistema irão diminuir. essa é uma das razões pelas quais aqueles que desejam meditar, aqueles que são estudantes e aqueles que precisam focar sua mente e permanecer acordados por longos períodos de tempo, não devem comer essas substâncias. Outra razão pela qual isso está acontecendo pelo mundo hoje em dia é que, à medida que o mundo, quero dizer, à medida que os tolos pensam que estão se tornando cada vez mais e mais modernos, o seu alimento está ficando cada vez mais velho, mais velho e mais velho. Alimentos frescos são para os incivilizados. Se você é muito civilizado, você deve ir a um supermercado, comprar uma caixa. Ela tem um plástico enrolado, pegá-lo e jogá-lo fora, sabendo muito bem que ele não pode ser biodegradado. E o recipiente é feito de outra coisa, normalmente plástico ou alumínio, ou seja o que for. Depois, se você quiser, você pode aquecê-lo no micro-ondas, o que é mais uma coisa ruim que você está fazendo, e comer. Isso deve ter no mínimo três meses. Não, não, estava na geladeira, está conservado, e eles adicionaram conservantes para que não estrague. Isso é um erro em dobro. Agora, na tradição iógica, se você cozinhar qualquer coisa, dentro de uma hora e meia, no máximo, você deve consumi-la. Se houver determinados tipos de itens, até no máximo quatro horas está bem. Para além disso, você não toca. Não importa quão saboroso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada, porque então, você irá desenvolver gases no sistema. Gases, não apenas no estômago, isso você vai sentir, obviamente, mas você desenvolverá vaios no sistema que funcionarão contra seu prano avaio, ou seja, sua atividade respiratória, e seu processo de pensamento e seu olfato serão reduzidos depois de um certo tempo. Esses três são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Essas são todas diferentes maneiras de ativar diferentes pranas e diferentes medidas. Portanto, uma coisa simples que você pode fazer por você é, talvez, seis, sete minutos, de gamas, você verá que há uma recarga de energia no sistema.